Imagina que você, dono da empresa, é hoje o melhor vendedor da empresa, ok? Você é o melhor vendedor da empresa. Quando você entra para vender, você vende. Quando qualquer outro entra para vender, talvez. Mas você, cara, você explica, você vende. A empresa depende de você para fazer, mas se não for, você esquece. A empresa não funciona. Você é o melhor vendedor. Ou o sócio, pode ser o sócio também. Um dos donos. Agora imagina o seguinte. Digamos que essa cadeira aqui, essa cadeira aqui, é a cadeira de melhor vendedor, ok? Essa é a cadeira de melhor vendedor, ok? Legal. Você está sentado na cadeira de melhor vendedor, e aí uma da hora você fala o seguinte. Cara, eu preciso sair dessa cadeira, porque eu não estou cuidando da gestão da empresa. Eu tenho que cuidar da gestão, eu não estou conseguindo, porque eu estou aqui preso nessa cadeira. Vou contratar um bom vendedor. Vou contratar um cara bom. Aí você contrata um vendedor bom. O que acontece? Você sai da cadeira do vendedor e coloca esse cara. Fala para mim um negócio. Esse cara performa como você? Não. Você tira ele da cadeira e volta para a cadeira, porque ele não performa como você. Você tira da cadeira e você volta para a cadeira. E aí agora você está de novo preso na cadeira de vendedor. Aí você contrata um outro cara. Cara, vou contratar um cara bom agora. Esse cara veio aí de uma empresa. Ele, nossa, ele vendia tudo nessa empresa. Ele era um cara excelente. Aí você levanta da cadeira de vendedor para ir para a cadeira da gestão. Então, você bota esse cara na cadeira, ele senta na cadeira, ele performa como você? Não. Você tira ele e volta para a cadeira. E aí você fala, cara, só tem vendedor ruim no mercado. Não dá. Não tem condição. E você que tem que ficar na cadeira, quando você sai, as vendas despencam. Você volta, a venda sobe de novo. Você sai, a venda despenca. Você volta, a venda sobe de novo. Isso acontece com muitas empresas. Muitas. Tem dono que nem sai da cadeira. Porque ele já sabe que se ele sair, ele não vai conseguir, as vendas vão despencar. Vamos entender por que isso acontece. Isso acontece por causa do seguinte. Presta atenção no seguinte. Muitas vezes, quando você vende, na verdade, você não vende. Você dá uma consultoria. Imagina que eu fosse vender a minha consultoria, o meu produto de consultoria para você. Aí eu fui lá. Eu vou lá e falo a Ana Paula. Aí a Ana Paula vai lá e fala do negócio dela. Aí eu falo, mas deixa eu entender melhor e tal. Aí eu começo a dar uma consultoria para a Ana Paula. Eu falo, Ana Paula, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso aqui. Mas muda isso aqui. Isso aqui não está bom. Muda para cá. Isso aqui está legal. Bota dinheiro aqui. Aqui está dando certo. Aqui não está e tal. A Ana Paula olha e fala, meu Deus. Cara, você já meio que resolveu o meu problema. Você faz isso na consultoria? Faço. Faço sim. Então eu vou comprar. Aí a Ana Paula compra. Mas eu não fiz uma venda. Eu fiz uma consultoria para ela. É óbvio que ela vai comprar. Aí eu coloco um vendedor meu. O meu vendedor tem a experiência que eu tenho? O meu vendedor lê os livros que eu li? Ele atendeu a quantidade de empresas que eu atendi? Ele é empresário há 27 anos? Começou empresário há 27 anos? Não. Ele é um vendedor. E aí o que eu faço? Eu me limito a explicar o produto para ele. Mas eu não explico como vende o produto. Explicar o produto é uma coisa. Explicar a vender o produto é outra, totalmente diferente. São dois conteúdos que você tem que ter. Você tem que ensinar o vendedor sobre o produto. E você tem que ensinar como vende o produto. Mas se você ensina como você vende, sendo que você dá consultoria ao invés de vender, você não consegue treinar esse cara. Porque ele não vai dar consultoria. E ele nunca vai performar que nem você.